Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Os filmes de espionagem sempre trazem os equipamentos secretos mais curiosos. Quem não sonhou com algum gadget divertido usado por James Bond? Porém, na vida real, nem sempre os agentes secretos tiveram ao alcance algo bacana de ser manipulado. Confira a lista abaixo com cinco objetos de espionagem, que são pra lá de esquisitos. 1. Transmissor em formato de cocô Qual, a maneira mais inteligente de disfarçar um dispositivo de espionagem? Camuflá-lo como algo nojento, é claro. Durante a Guerra do Vietnã, o exército norte-americano usou gadgets em formato de cocôs de cachorros. Os objetos eram bem realistas e pareciam produzidos por animais de porte médio. Assim, ninguém se aproximava deles. Enquanto isso, esses transmissores foram escondidos ao longo da trilha de U-Chi-Mini, enviando informações a respeito das tropas vietnamitas. Nessa época, equipamentos de espionagens visíveis eram bastante populares, mas poucos foram tão criativos quanto este modelo. Transmissor em formato de cocô de cachorro. Foto. List verse, 2. Óculos com cianeto Muita gente, já viu nos filmes os espiões, se matarem envenenados após serem descobertos. Na vida real, isso realmente era possível. A CIA revelou já ter produzido, um óculo que continha uma cápsula de cianeto na ponta de uma das hastes. Caso fosse forçado a delatar, o espião poderia fingir estar mastigando a haste para pensar, enquanto, na verdade, estaria prestes a cometer suicídio. Um caso real de suicídio desse tipo aconteceu, quando o diplomata soviético Alexander Dmitrievich Ogorodnik, sob o codinome Trigon, tornou-se espião dos Estados Unidos. Após ser capturado pela KGB, ele pediu sua caneta especial para assinar a confissão. O objeto estava adaptado com o cianeto na ponta, levando o agente secreto à morte em poucos segundos. Óculos com cianeto Foto. List verse, 3. Insetocóptero com a miniaturização da tecnologia, em algum momento iriam aparecer gadgets em formatos de insetos. Isso aconteceu durante a década de 1970, mas os resultados não foram os esperados. Os dispositivos se pareciam com libélulas, e foram desenvolvidas pela CIA, para monitorar o terreno inimigo. Entretanto, limitações técnicas impediram os chamados insetocópteros de serem usados na prática. Eles prometiam cobrir até 200 metros em 60 segundos, mas eram facilmente desviados de curso por uma rajada de vento. Até mesmo uma pequena brisa poderia atirar o dispositivo de sua rota. Insetocóptero. Foto. List verse, 4. Saco escrotal falso Outro dispositivo, que afastava os inimigos, era um saco escrotal falso. Criado para simular o órgão humano em detalhes, o objeto era ócuo, e ficava acoplado ao original do agente secreto. Para dar mais realidade, a prótese tinha até fios pubianos, para imprimir ainda mais realidade. Dentro dele ainda havia um radiotransmissor, que permitiria a localização do espião caso ele fosse capturado. O formato e a região frequentemente passavam despercebidos, é claro. O saco escrotal falso foi desenvolvido pela CIA, que apenas assume que ele raramente foi utilizado na prática. Será? Saco escrotal falso Foto Lá de Bíblia, 5. Kit anal de ferramentas, como fazer para levar um monte de equipamentos, se você correr o risco de ser revistado nu pelo inimigo. Para a CIA, bastava enfiar as armas e as ferramentas no ânus. A agência norte-americana criou uma cápsula segura, o suficiente para ser introduzida lá embaixo e não ser descoberta. O gadget tinha um tamanho suportável, mas certamente muitos espiões não gostavam nadinha de carregá-lo. Caso fosse capturado ou estivesse em uma situação de emergência, o agente poderia facilmente remover a cápsula de seu reto e ter acesso a facas, brocas e até picaretas. Não foi divulgado, entretanto, se o equipamento foi amplamente usado ao redor do mundo. Kit anal de ferramentas Foto Atlas Obscura Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. 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 Obrigado.